Oh, 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 oh! Tira uma foto minha, pai! Vai chumbo, Lu, no vídeo! Tira uma foto, tira uma foto minha! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ela protege a pirâmide. Tadinha! Essa é a forja que a gente vê na água e nem o marinho. Muito grande. Está o tempo. Perdão, bom?